Galera, andando hoje cedo aqui na roça, recebi uma denúncia anônima de que tem uma coruja presa em uma daquelas armadilhas aqui, feita pelo homem. E eu vou descobrir onde está essa armadilha agora e vou soltar essa coruja. Vou soltar porque coruja, ninguém come coruja, né? E essa armadilha provavelmente está abandonada e agora eu vou soltar essa coruja aqui, me informarem que está por aqui, que eu vou caçar aqui e vou soltar, viu? Ali galera, achei, achei, vamos nos aproximar aqui. Ih rapaz, é uma arapuca, é uma arapuca. Alguém armou aqui para pegar alguma juriti ou codorna ou perdiz. Olha só o que acabou caindo na arapuca. Isso aqui é uma coruja, gente. Olha só que bichinha bonitinha, ela está assustada. Está até com o bico machucado, provavelmente tentando escapar. Machucou o bico, mas o interessante é o olhar dela, parece o gato de botas. Igual o amigo Léo falou, parece o gato de botas, mas nota-se que ela está muito assustada, curiosa também. Eu pensei que era daquelas corujas de buraco, mas não é, é uma corujinha mesmo. É uma espécie de coruja mesmo. Está triste, está até querendo chorar, galera. Olha só como é que ela fica. Parece que ela gostou da câmera. Coitada dela, mas eu vou soltar ela, porque ninguém vai achar ruim com isso não, porque coruja aqui ninguém come. Provavelmente ela caiu nessa armadilha à procura de algum tipo de inseto e passou bem bem em cima aqui da arapuca, dos pauzinhos e acabou caindo nessa arapuca. Ela está com o bico machucado, foi tentando escapar. Eu vou soltar ela aqui, eu vou pedir a ajuda do meu assistente aqui, o Léo. Foi o Léo que acabou vendo essa bicha caída aqui na arapuca. E eu vou pedir para que o Léo tire ela daqui de dentro, para poder a gente mostrar para vocês mais de perto. Vai lá, tenta tirar ela aqui, Léo. Por favor, para ver se nós conseguimos mostrar para a galera aqui. Ele vai tentar tirar ela aqui, gente. Com cuidado para não machucar. Mas vamos dar liberdade para ela. Aproveitar que hoje é um dia que ninguém está por aqui por perto. Olha aqui, gente. Que coisa mais linda. Olha o olho dela, ó. O olhar de Linsk. É a Corujita, ó. A Corujita. Ó, ela gosta de carinho, ó. Ó, chega e dorme. Mas rapaz... Coitada da Coruja. Ia morrer porque não tem água aqui. E ninguém ia passar por aqui hoje. Provavelmente ela ia morrer. Olha só como que é as unhas dessa bicha. Uma unha já está até, ó. Cortada aqui, ó. Mas isso aqui foi problema dela mesmo, ó. Uma unha perdida. As outras estão em bom estado. Mas olha que coisa mais linda. Vou tirar uma fotinha dela aqui, ó. Chega e dorme, ó. Essa é a Corujita. Vamos se dar liberdade, viu, garota? E vê se não passa por aqui mais. Porque essa região é uma região muito perigosa. É uma região que não pode se aproximar, não. Se você lá vira churrasco. É. Vai lá e avisa pros seus colegas lá. Que não passa mais por aqui. Porque aqui eu já tenho salvado alguns... Alguns bichos aqui escondidos pra ninguém ver. Porque se a galera ver, sabe como é que é, né? Ó. Ela agora está querendo bicar. Calma que eu não vou te fazer mal. Só quero ser o bem, bichinha. Está machucada aqui, gente. Mas isso aqui ela recupera de novo. Então vamos soltar essa garota. Que ela está... Está um pouco assustada. Quer voltar? Pode. Vai lá. Aí. Foi embora, gente. Conseguimos salvar essa garota. E com certeza ela não vai mais cair nessa arapuca, não. Porque caiu uma vez e já era, né? Igual eu digo o povo. Gato escaldado. Sabe como é que é. Então valeu, galera. Mais um vídeo. Se inscreva aí no canal. Ative o sininho aí que... Sempre que aparecer novidades, estaremos aqui trazendo pra vocês no canal aqui. Aqui no Nordeste. Valeu. Um abraço e até a próxima. Tchau.